A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tinha 16 anos e eu morava em Macapá, na mais esquerda do Rio Amazonas, no meio do mundo. E aos 16 anos eu tenho pouquíssimas lembranças. Eu lembro meu pai falando sobre o golpe. Na escola que eu estudava teve uma grande reunião de estudantes. Reunindo estudantes de direita e de esquerda. E que terminou num confronto. E depois eu me lembro das pessoas presas, sendo presas. O governador era nomeado. E até 64 eram civis. A partir do golpe então chegou o primeiro general. E esse primeiro general era um sujeito... Chamava Luiz Mendes da Silva, um sujeito nervoso. E que saiu prendendo indiscriminadamente as pessoas. Bastava... Ele sabe que o lugar pequeno não tem muita intriga. Quanto menor a aldeia, maior o conflito e a intriga. Então, as pessoas chegavam lá com uma informação qualquer relativa a uma pessoa. E o general mandava aprender. O que aconteceu com a ALN? Eu me engajei mesmo. Inicialmente no movimento estudantil. E daí então eu terminei me engajando na ALN. Havia um núcleo da ALN na Faculdade de Medicina. Um grupo simpático com a ALN. Decidimos que não havia outro caminho. Não tinha mais nenhum tipo de liberdade. Nós não podíamos reunir. As manifestações foram duramente reprimidas. Nós participamos de várias manifestações de rua em Belém. Com uma repressão muito violenta. E aí então ficou uma única alternativa. Se engajar na luta armada. E nós então aderimos à ALN. A Ação de Libertação Nacional. Em função dos escritos de Marighella. Comecei a ler. Escrevei um livro sobre guerrilha urbana. O Mínio Manual do Guerrilheiro Urbano. E aquilo a gente lia e achava que podia praticar. Mas depois eu terminei virando um militante orgânico da ALN. E fui ao rio encontrar com Marighella. Na volta do rio passei em Belo Horizonte. Trouxe mais dois companheiros. Para instalarmos uma base de guerrilha. na área onde ficava... Agora é Tocantins. Antes era Goiás. Goiás, Pará e Maranhão. No Bico de Papagaio. E aí tivemos ali... Fizemos várias incursões lá na área. Mobilizamos camponeses. E enfim... E aí terminamos presos. Dia 7 de setembro de 72. Como é que foi esse tempo disso? Conta um pouco mais esse tempo de guerrilha. Era mais preparativo. Era muito mais agitação entre os camponeses. De que treinamento. Não tinha arma. Já para começar não tinha arma. Então uma guerra sem arma é meio complicado. Imaginar a possibilidade de derrubar a ditadura era fantástico. Porque a gente tinha uma palavra de ordem que a gente pichava na cidade toda. Abaixo a ditadura. Então havia assim um anseio, um desejo, uma vontade de derrubar a ditadura. Como não era possível pela via pacífica e da organização política. Partidária. Então a ideia era de derrubar a ditadura pelas armas. Só que lá não tinha mais armas. Não tinha um preparo. Eu não sabia atirar. Quase nenhum dos meus companheiros. Então nós terminamos presos de uma forma muito boba. Ingênua. Então havia um grau de ingenuidade grande. Os primeiros interrogatórios eram de enlouquecer. E aí começa com um telefone. Vocês sabem o que é, né? Com a mão. Eles batem. E foi por trás. Eu não esperava. Eu estava falando e de repente eu sentia aquela explosão na minha cabeça. Uma pancada violentíssima. E aí seguida de outras, enfim. E daí começa o inferno. E o interrogatório que não tem fim. Porque eles queriam saber duas, três coisas que muitas delas ninguém sabia. E eu fiquei nisso 110 dias. Na maior insegurança. Porque ninguém sabia que eu estava preso. Eu fui sequestrado dentro de um ônibus. Eu, a minha mulher grávida de oito meses. E a minha cunhada. E durante 60 dias ninguém sabia do meu paradeiro. Quando sua filha nasceu então o senhor estava preso? Eu levei um tempo. Nesse tempo todo eu não via minha mulher nem ela. Porque eles usaram muitíssimo. A tortura psicológica anunciava a morte de Janete e da criança. Eles usaram muito isso, né? Que me deixava enlouquecido. E eu escapei de desaparecer. Porque o delegado Fleury, que era um torturador renomado. Uma figura cruel. Ele esteve em Belém. Ele esteve em Belém e esteve comigo. Eu lembro que ele me pegou pelo cabelo. E disse, esse aí é peixe miúdo. Mas nós vamos levar ele. E eu acho que eles tiveram conflito lá. Eles não permitiram. Porque eles brigavam. Cada um tinha os seus presos. O exército tinha os seus presos. A marinha tinha os seus presos. E aí eles brigavam pelos presos. Eles terminavam entrando em conflito. Eu sei que não me levaram para São Paulo. Eu só vim saber quem era o delegado Fleury. E muitos anos depois que eu vi a foto dele na revista Veja. Aí eu olhei e disse, deu um frio, né? Porque, imagina. As acusações contra a gente eram muito vagas. Eu nunca participei em nenhuma ação armada. Então a acusação era de derrubar a ditadura pelas armas. Mas eu também não tinha arma. Então era assim, se pegar a Lei de Segurança Nacional, você era enquadrado em vários daqueles artigos ali. E sem prova nenhuma. Eu acho que eu terminei condenado a seis anos de prisão. Talvez se eu não tivesse fugido, eu não recebesse uma pena tão pesada. Porque não tinha, concretamente, não tinha absolutamente nada que pudesse me condenar. Não tinha nenhuma prova, não tinha nada. A única coisa que tinha era um jornalzinho do movimento estudantil, que pegaram comigo dentro da minha bagagem. Não tinha absolutamente nada. Mas a ditadura não precisava nada para condenar, para matar, para torturar. Eu ainda tive uma experiência ruim com o processo de abertura. Porque nós tínhamos uma visão mais otimista lá fora. E nós avaliamos errado. E Janete, com meus três filhos, terminaram... Nossos filhos voltaram aqui em janeiro de 79. A anistia só sairia em agosto. Nós nos apressamos, não é? Acharam que já mesmo o caminho estava aberto e que já podia retornar. E aí ela chega no rio com nossos filhos e é presa no rio. Ela é presa, passa a noite lá e no outro dia de manhã é trazida para Brasília. Só foi liberada depois de dois dias aqui com uma forte pressão dos movimentos de anistia. E esse é um negócio que marcou muito meus filhos. Porque o tratamento ainda era um tratamento muito bruto, não é? De intimidação. Mas enfim, as lembranças da ditadura são muito ruins, não é? Por tudo o que... Esse tempo da ditadura era um tempo... Tenebroso, não é? Assustador, as pessoas tinham muito medo. Tenebroso. 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 Tenebroso.